Um Banda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e com os orixás. Oração a São Bartolomeu, contra a violência doméstica. Ó São Bartolomeu, glorioso apóstolo e bendito protetor nosso, fiel amigo e seguidor do Mestre, estar de pé, sem mancha nem dobra, receba-nos sob sua proteção especial e livrai-nos de todos os inimigos, perigos e males da alma e do corpo. Ó glorioso São Bartolomeu, apareço diante de ti nestes momentos adversos, pedindo-te minhas desgraças e infortúnios, que me fazem sofrer e causam inquietação em minha vida. Você que foi atormentado por um martírio cruel e que, com fé inabalável, você se entregou sinceramente a Cristo. Tenha pena de minhas adversidades, remova-de mim todos os sinais de violência e raiva, calúnias, ofensas, calúnias e fofocas. Remova todo falso testemunho e intriga ao meu redor. Não deixe ninguém atacar minha honra e dignidade contra a força de minha vida familiar e estabilidade no trabalho. Não permita que meu bem-estar e prosperidade sejam frustrados. Rogo-vos, tende piedade de mim e intercedei junto ao Senhor. Pedi-lhe que me conceda um remédio rápido. Para poder sair da dolorosa situação que estou passando, pedi o favor que se faz necessário. Ajuda-me São Bartolomeu, santo homem de Deus. Interceda por nós que vivemos em um mundo conturbado, onde pessoas más, crueldade, abuso, injustiça, inveja e traição nos cercam e tanto nos prejudicam. Ó São Bartolomeu, restaurar a paz interior e a paz em nossos lares. Mostre-me que Deus está sempre comigo e obtenha-me a graça de experimentar. Bonança, paz e tranquilidade em minha vida. Que seguindo os Teus passos de santidade, eu possa imitar as Tuas virtudes. E que vivendo uma vida de integridade, sem ser perturbado por más ações e ações, posso me tornar digno como você. Das bênçãos e dons do Mestre. E assim poder um dia desfrutar das bem-aventuranças dignas do céu. Eu vos imploro por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de São Bartolomeu para conquistar alguma graça. Glorioso São Bartolomeu, modelo sublime de virtude e puro frasco das graças do Senhor. Proteja este seu servo que humildemente se ajoelha a seus pés e implora que tenha a bondade de pedir por mim junto ao trono do Senhor. São Bartolomeu use todos os recursos para me proteger dos perigos que diariamente me rodeiam. Lance seu escudo protetor em minha volta e me proteja do meu egoísmo e de minha indiferença a Deus e ao meu vizinho. São Bartolomeu, me inspire e imita-lo em todas as minhas ações. Derrame em mim suas graças para que eu possa servir e ver a Cristo nos outros e trabalhar para a vossa maior glória. Graciosamente obtenha de Deus os favores e as graças que eu muito necessito, nas minhas misérias e aflições da vida. Eu aqui invoco sua poderosa intercessão, confiante na esperança que ouvirá as minhas orações e que obtenha para mim essa especial graça e favor que eu reclamo de seu poder e bondade fraternal e com toda a minha alma imploro que me conceda a graça, mencionar aqui a graça desejada. Ainda a graça da salvação de minha alma e para que eu viva e morra como filho de Deus, alcançando a doçura do vosso amor e a eterna felicidade. Rezar o credo, Pai Nosso e Glória Pai, faça oração e orações três dias seguidos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.